Fala galera, beleza? Aqui em sala é a Bonnie, trazendo a gente pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje... Eu vim... É como se fosse inaugurar, né? Eu vou inaugurar, inaugurar o canal de vlogs, gente. Sim, eu acabei de criar algo. Eu quero pirrar... Inaugural. E eu vou postando vídeos nele. E não se esqueçam de se inscrever no meu outro canal de vlogs. Eu vou deixar um vídeo aqui... Não, nem vou deixar, né? Deixa pra lá. No outro vídeo eu deixo, né? Mas... Tudo bem. E se inscreve lá no outro canal de vlogs. Tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!